Olá, eu me chamo Iara de Novaes, eu estou aqui para indicar um espetáculo que eu curti muito, Heróis, uma criação do inspirador, o inspirado Paulo Azevedo. Vai ficar só até dia 13 de dezembro e você pode comprar os seus ingressos através da plataforma Simpla. É bem legal, uma boa dica para fechar o ano. Obrigado.